Me escute antes de desligar Não liga se eu enrolar a língua É que hoje eu tentei matar Minha saudade com bebida Eu sei você já tá em outra Sua boca seguiu em frente Mas hoje revirando as coisas Uma peça íntima lembrou da gente Aí foi gatilho de metralhadora De tiro da gente tirando a roupa Saudade de nós dois naquela cama E você por cima Tira e volta, volta e tira Tira e volta, tira Tira ele e volta, eu de volta Na sua vida Saudade de nós dois naquela cama E você por cima Tira e volta, volta e tira Tira e volta, tira Tira ele e volta, eu de volta Na sua vida Oh, paixão Pra falar que a moça apaixonou Eu sei você já tá em outra Sua boca seguiu em frente Mas hoje revirando as coisas Uma peça íntima lembrou da gente Aí foi gatilho de metralhadora De tiro da gente tirando a roupa Saudade de nós dois naquela cama E você por cima Tira e volta, volta e tira Tira e volta, tira Tira ele e volta, eu de volta Na sua vida Oh, saudade de nós dois naquela cama E você por cima Tira e volta, volta e tira Tira e volta, tira Tira ele e volta, eu de volta Na sua vida Oh, saudade de nós dois naquela cama E você por cima Tira e volta, volta e tira Tira e volta, tira Tira ele e volta, eu de volta Na sua vida Saudade de nós dois naquela cama E você por cima Tira e volta, volta e tira Tira e volta, tira Ele e volta, tira e volta Na sua vida Tira e volta, tira Tira e volta, tira Vivi, tu desde as seis não pôs Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro, dentro do carro eu vendo Apaixonada, rindo do que ele falava Você me traiu, eu vi falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, desci Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro, dentro do carro eu vendo Apaixonada, rindo do que ele falava Você me traiu, eu vi falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Paldado de amor Paldado de amor Paldadinho 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 Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E quando você sorri você aperta o olho Eu nem lembro que o seu endereço Era em frente ao colégio na rua de 18 Eu nem lembro que gostei de ouvir Henrique e Juliano Toda vez que bebe Esqueci Que o seu telefone É 999-13-5887 Eu nem lembro Mas de vez E sempre acontece Que coincidência Você por aqui A mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E quando você sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço Era em frente ao colégio na rua de 18 Eu nem lembro que gostei de ouvir Henrique e Juliano Toda vez que bebe Esqueci Que o seu telefone É 999-13-5887 Eu nem lembro Mas de vez E sempre Acontece Esqueço nada De vez E sempre Eu lembro de você Boladinho 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 Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Nem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um algo incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto É saudade que toma Que toma Que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o outro E você não vê A sua camisa Diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam Que fim cê levou Meu pai não desiste Ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal Com nós dois Podia ter sido Mas não foi Agora o nosso quadro Caçando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Ai, 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 ai O meu, falando de amor Não é a melhor hora pra eu te ligar Você pode até se incomodar Desculpa esse meu jeito louco De querer te amar, te amar Você é presente na minha saudade Ouvir a sua voz me acalme na verdade Eu não tô preparado pra te ver em outros braços Nem beijo a boca no mata Na prática só eu sei te dar prazer Eu duvido sem me esquecer Duvido sem me esquecer Nem beijo a boca no mata Na prática só eu sei te dar prazer Eu duvido sem me esquecer Duvido sem me esquecer Você é presente na minha saudade Ouvir a sua voz me acalme na verdade Eu não tô preparado pra te ver em outros braços Nem beijo a boca no mata Na prática só eu sei te dar prazer Eu duvido sem me esquecer Duvido sem me esquecer Nem beijo a boca no mata Na prática só eu sei te dar prazer Duvido sem me esquecer Eu duvido sem me esquecer Nem beijo a boca no mata Na prática só eu sei te dar prazer Eu duvido sem me esquecer Duvido sem me esquecer Na intimidade só eu sei o ponto do seu ponto G Na intimidade só eu sei o ponto do seu ponto G Aproveitando o álcool que tava na minha mente Parou na minha frente Esfregou no meu olho Seu corpo indecente Começou a falar Umas frágeis Que menores de olho nem tem Solteiro não corre Casado cê fode Imagina eu carente O meu alto contorço descontrolou Eu não sabia o nome Já chamei de amor Se a cama dela é pro fundo do poço É pro fundo do poço Que eu vou Que eu fui Que eu tô Ela faz moleque Vira homem numa noite só Ela é indecente Ela volta na gente um dia sem dó Ela pede tapa Puxando de cabelo Pede pra xingar Ela faz santinho trair Ela faz vagabundo cantar Ela faz moleque Vira homem numa noite só Ela é indecente Ela volta na gente um dia sem dó Ela pede tapa Puxando de cabelo Pede pra xingar Ela faz santinho trair Ela faz vagabundo cantar Em botes C10 Oh, coração Meu alto contorço descontrolou Eu não sabia o nome Já chamei de amor Se a cama dela é pro fundo do poço É pro fundo do poço Que eu vou Que eu fui Que eu vou Ela faz moleque Vira homem numa noite só Ela é indecente Ela volta na gente um dia sem dó Ela pede tapa Puxando de cabelo Pede pra xingar Ela faz santinho trair Ela faz vagabundo cantar Ela faz moleque Vira homem numa noite só Ela é indecente Ela volta na gente um dia sem dó Ela pede tapa Puxando de cabelo Pede pra xingar Ela faz santinho trair Ela faz vagabundo cantar Pra falar que eu vou se apaixonar Tem a paz Tem carinho Mas cadê uma foto comigo Mais amor Como vi Mas cadê o mundinho O seu fim de semana É feriado Por ti amo Cai na farra Vete o louco Zero consideração Tá comigo Só no meu mundinho E solteira por mandão Cê não quer namorar Mas larga Cê não quer Vive me dando um chá Mas não fica pro café Falar que já é mil 70% Mas os 30 que não é É onde mora o sofrimento Cê não quer namorar Mas larga Cê não quer Vive me dando um chá Mas não fica pro café Falar que já é mil 70% Mas os 30 que não é É onde mora o sofrimento Cai na farra e eu caio No esquecimento O maldito O seu fim de semana É feriado Por ti amo Cai na farra Vete o louco Zero consideração Tá comigo Só no meu mundinho E solteira por mandão Cê não quer namorar Mas larga Cê não quer Vive me dando um chá Mas não fica pro café Falar que já é mil 70% Mas os 30 que não é É onde mora o sofrimento Cê não quer namorar Mas larga Cê não quer Vive me dando um chá Mas não fica pro café Falar que já é mil 70% Mas os 30 que não é É onde mora o sofrimento Cai na farra e eu caio No esquecimento Cai na farra e eu caio No esquecimento Maldito Os 30% Quer conhecer uma pessoa Termine com ela Espera um pouquinho É bem rapidinho Já chega a conversa Ela fala pra um Que fala pra outro Que fala pra você E a gente descobre Que foi livramento E deixa de sofrer Foi por isso Que eu tava em dúvida Se eu iria te atender Mas eu já atendi Você já falou Agora vou te responder O ar Era eu que não prestava O ar É você que não me amava Uai Se eu fui o nada pra você Uai Se quer voltar pra quê Uai Era eu que não prestava Uai É você que não me amava Uai Se eu fui o nada pra você Uai Se quer voltar pra quê Ela fala pra um Que fala pra outro Que fala pra você E a gente descobre Que foi livramento E deixa de sofrer Foi por isso Que eu tava em dúvida Eu iria te atender Mas eu já atendi Uai Se quer voltar pra quê Uai Era eu que não prestava Uai É você que não me amava Uai Se eu fui o nada pra você Uai Você quer voltar pra quê Falando de amor Falando de amor Seu olhar tá me dizendo Que sua boca tá querendo Suas curtidas no Instagram Tão cheias de veneno Tá com uma intenção E corte C10 Querido a minha boca Beijando seu pescoço E os carinhos que te deixam rosto Roupa jogada Cama suada Cê tá querendo eu Que não sabe pedir Meu cheirinho, meu porquim Cê tá querendo eu Que não sabe pedir Tô aqui, pode vir Cê tá querendo eu Que não sabe pedir Meu porquim, meu cheirinho Cê tá querendo eu Que não sabe pedir Tô aqui, pode vir Cê tá querendo eu Seu olhar tá me dizendo Que sua boca tá querendo Suas curtidas no Instagram Tão cheias de veneno Tá com uma intenção Querendo a minha boca Beijando seu pescoço E os carinhos que te deixam rosto Roupa jogada Roupa jogada Tão cheias de veneno Que não sabe pedir Tô aqui, pode vir Cê tá querendo eu Tá com uma intenção Falando de amor Falou, não Não é a sua ex Que tá falando Quem tá na voz Não importa Mas pra sua pergunta Eu tenho uma resposta Seu beijo não vai encostar nessa boca Sua boca não vai tocar nesse corpo Seu corpo não vai dormir nessa cama Porque essa cama virou palco de outra transa Se não entendeu, o amor da sua vida agora é meu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Se não entendeu, o amor da sua vida agora é meu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Entendeu, entendeu Seu beijo não vai encostar nessa boca Sua boca não vai tocar nesse corpo Seu corpo não vai dormir nessa cama Porque essa cama virou palco de outra transa Se não entendeu, o amor da sua vida agora é meu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Se não entendeu, o amor da sua vida agora é meu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Entendeu, entendeu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Alô, a glória é o atual que está falando Tomei a saída e era na calçada Porque o curto é que o fechou Tava jogado, tava só o carro Mas veio o caminhão de lixo e me levou Tomei o espelho e escrevi no muro, diga não O coração ao amor Olhei pro céu e vi num estelar cair Fiz um pedido, queria um coração assim É pra fazer amor e não amar ninguém O coração e rapariga pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Tomei essa ideia na calçada Porque o curto é que o fechou Tava jogado, tava só o carro Mas veio o caminhão de lixo e me levou Tomei o spray da mão do bicho e a dor E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi num estelar cair Fiz um pedido, queria um coração assim O coração e rapariga pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém O coração e rapariga pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Falando de amor Esse é pra beijar na boca e se apaixonar Coetinho, coetinho Dois solteiros, dois olhares De repente um beijo aqui me tava a ter Minha boca e minha mente ocupada Era desse rolê que eu precisava Quando eu vi, a gente já tava no carro Nas preliminares, correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem, ou pra quase cem Mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo tá demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Eu vou tocar demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Dois solteiros, dois olhares Dois solteiros, dois olhares De repente um beijo aqui me tava a ter Minha boca e minha mente ocupada Era desse rolê que eu precisava Quando eu vi, a gente já tava no carro Nas preliminares, correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem, ou pra quase cem Mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Eu vou tocar demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Eu vou tocar demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Dois solteiros Igote e C10 O danadinho dos paredões Igote e C10 Sou meio calmo e paciente Ela estressada do juízo quente Mas foi isso que uniu a gente Vamos insistindo nesse amor doente Igote e C10 Na mesa de um bar, nós ficamos juntinhos Ninguém pode gostar que ela já vai soltando Falando quando chegar em casa, eu caio na porrada Se eu chego tarde em casa, ela briga Se eu chego bebando, ela me arranha Me xinga, me bate, fala que me ama Mas que mulher estranha Nosso caso dá até polícia Tenho processo, mas eu tiro logo no outro dia E aí, 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 é o amor da minha vida E pra não dar prisão O meu decorrimento, ela não vai pro João Sou legal, impaciente Ela estressada, do juízo quente Mas foi isso que uniu a gente Vamos insistindo nesse amor doente Na mesa de um bar, nós ficamos juntinhos Ninguém pode gostar que ela já tá soltando Falando quando chegar em casa, eu caio na porrada Se eu chego tarde em casa, ela briga Se eu chego bebando, ela me arranha Me xinga, me bate, fala que me ama Mas que mulher estranha Nosso caso dá até polícia Tenho processo, mas eu tiro logo no outro dia Ela é o amor da minha vida E pra não dar prisão O meu decorrimento, ela não vai pro João E pra não dar pressão O meu depurimento é lá no bar do João E pra não dar pressão O meu depurimento é lá no bar do João E essa aqui é pra beijar na boca Eu me apaixonei, mas o céu não percebeu Não pensei que por você, você me perdeu de amor A gente nunca escolhe por quem vai se apaixonar Por meu amor A vontade de amar, me esquece o medo de sofrer Meu patrão Zé Maria Araújo, um abraço Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você aprontou as suas E agora corre atrás Eu não te quero mais, eu não te quero mais Você me apontou, adeus, vai, vai Chorei, sofri, dei a mão tá por cima Agora estou feliz Chorei, sofri, dei a mão tá por cima Agora estou feliz Chorei, sofri, dei a mão tá por cima Agora estou feliz Chorei, é paixão demais E a galera balançando Não pergunte por que vou embora Estou apaixonado por você É pra lá Mas a sua falta de interesse em minha vida Me perdeu, eu não preciso de você Quando fico do seu lado, estou sozinho Se estou longe, fico perto de você Mas você está comigo Na cabeça e no meu coração Bora estrela Aguenta coração Alô, meu patrão, carneirinho E socorro Do hiperfedurão, manapurus Aquele abraço Estou, 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 sem direção Sem estação Sem estação pra parar Mar, mar de solidão O coração afaga Vou caminhando sozinho Os corações apaixonado No trânsito No trânsito parado Perdido Procurando Procurando Encontrar Aqueles sonhos Que fizeram meu coração Se apaixonar E o amor Me acertou Esquema 7 Vem safadinha Vem comigo Vem dançar No sul desse sol E eu vou te conquistar Eu vou, eu vou Eu vou te pegar Vou sim, vou sim Vou fazer bem direitinho Preste atenção Que agora vou te ensinar Se joga pra direita Se joga pra esquerda E se prepare Agora pra mexer Quero ouvir Desce, 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 desce Desce até o chão Mexe, 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 mexe Mexe o povozão Desce, 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 desce Desce até o chão Mexe, 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 mexe Mexe o povozão Arrocha na sua bruxa Claro Na esquina 7 Fazendo ao vivo o melhor do corral Se eu compro quase nu Que me faz ele irá Forró! Esquima 7 Se eu compro quase nu Que me faz ele irá Sonhei contigo E quero chamar Seus olhos meus Eu sei o que fazer Já fiz de tudo Pra conquistar você Se eu compro quase nu Que me faz ele irá Sonhei contigo E quero chamar Seus olhos meus Não sei o que fazer Já fiz de tudo Pra conquistar você Viver sem você Não dá Como fazer Pra suportar Essa solidão Que me sufoca Não dá pra aguentar Hoje eu quero chamar Todas mulheres Não dá pra dançar E a mulher que não tem homem Por favor Chega pra cá Colocando no jovem O que começa a chamegar Vem e se liga Nessa dança Esquima 7 Vai tocar E gacha E gachinha Gacha 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 Agora mexe Sobe 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 Oh mulher da peste Dos pios dos seus cabelos Eu quero me enrolar Esquima 7 Ao vivo pra você E a pancada é essa Simbora Simbora Eu nunca pensei Nó só poder me dar Simbora Parece loucuras Você me deixar O meu coração O meu coração Sona louco Pra se ver Não dá pra esconder Essa paixão Chugante Mas eu não sei fingir É uma massa É uma massa forrosa Chega no meio do saldão, agita a galera tirando o pé do chão Vira e mexe e vai, só nessa condição Sobrando as mãos acima e bate na palma da mão Bate na palma da mão e mexe o corpozão Balance a cabeça e vai descendo até o chão Bate na palma da mão e mexe o corpozão Balance a cabeça e vai descendo até o chão E um abraço especial, você casar o Edmilson Edmilson Tem mais sucesso ao vivo pra você Esquivo 7, volume 6 Puxa esse bolo e dá pra chegar Às vezes saio da noite, bari bari bar Tomando umas e outras, bari bari bar Puxando umas garotas, bari bari bar E se achi que é nota 10 Aí no fim de semana eu caio na zoeira Cursindo o som, a maior o que eu sou Nota 10 Cursindo o som, a maior o que eu sou Nota 10 Aí eu faço um, 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 um No cavalo de pau O milho certinho Mas eu tô moral Pra ninguém O que eu sou Nota 10 Puxa-se fora e safa-lê Se for vazão, esquema sete ao vivo Vamos em Lens Vamos sair até o chão, até o chão Vai, 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 vai Essa é pra cá, te descer até o chão comigo assim Simbora Ela vem querendo dançar Imagina o problema que vai dar Chegou de mim e sai arrebalando sem parar Todo mundo agora está querendo me abomar Se liga, vem gajinha, que aqui só tem animal Olhe do seu lado, já tem um cara de pau E se você provoca, não pode nem reclamar Desse jeito, nem eu posso aguentar Você convida... E o sucesso continua É esquema sete, volume seis Puxa-se fora e nadal puxa-é claro O show está começando O povo já está chegando É, vamos pra dançar O forró tá animado Ninguém vai ficar parado Esse vale vem pra cá Tem mulher pra todo lado Pra quem quer dançar Tá colado um Se não tá bom demais Samponeiro, puxa o pole O teu cochila não tá mole O barco de aclarear Se quer dançar Chega pra cá Venha nesse clima Que o porró tá bom demais Vem minha safadinha Vai dançando até o chão Vai subindo, vai subindo Balançando, vai subindo Balançando o pobozão Tá gostoso, tá demais Vou latir com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Tá gostoso, tá demais Vou latir com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Vem mexendo, vem pra cá Uou, 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 uou Tá gostoso, meu amor Vem mexendo, vem pra cá Uou, 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 uou Tá gostoso, meu amor Eita, safoneira coca, meu filho Alô, meu filho, é o ar E mais sucesso ao vivo Forró Esquiva 7 Venha dançar comigo no volume 6 Simbora Tava sozinho na noite De lua de repente Encontrei você Logo me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração me acendeu Tava sozinho na noite De lua de repente Encontrei você Me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração me acendeu Te amo demais Só você me faz de ver Só tenho paz quando tô com você Meu Deus, eu te amo De novo, eu te amo E esta canção da Liga Especial, pessoal Do povo do Santa Maria Povo do Raiz E também do povo do Fortaleza Que está aqui com a gente Curtindo Ao vivo Eu só peguei tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei com você Já chorei com a gente Já chorei aqui trancado Nesse apartamento E a saudade E a saudade e a saudade E a saudade E o fio E a saudade E o fio E o meu pensamento Já virei a noite Te buscando Na minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui E eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela Esta canção quero dedicar especial A uma grande farmácia de Urbano Santos Que tem medicamentos de qualidade e bom preço, Carpharma Não pergunte por que vou embora Eu estou apaixonado por você Mas a sua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando fico do seu lado Estou sozinho Se estou longe fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e do... E aí E aí